Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com uma slime transparente, ela tá com um pouquinho de bolha porque eu acabei mexendo nela em manutenção e eu quero dedicar os créditos desse vídeo ao Instagram Unicorn Slimes e ela a gente me ensinou a fazer a gold, então eu vou fazer pra vocês a slime ouro, como é que se faz a slime? Se você quiser saber como faz a slime clear transparente, eu tenho um vídeo dela, vou deixar também embaixo desse vídeo. Então essa daqui foi eu que fiz e agora eu vou transformar ela em uma slime gold, gente. Ai, é muito linda. O que vocês vão precisar de uma slime transparente, uma colherzinha ou sei lá, alguma coisa que vocês possam raspar. No caso, estou usando esse palitinho aqui, vocês podem dar até palitinho de dente pra raspar o quê? A sombra de maquiagem 3D, né? Por acaso, se vocês tiverem na casa de vocês, uma que vocês não usem é até mais fácil porque daí não vai estragar, não vai desperdiçar. No caso aqui já tá até vencido, eu não uso mais. E você pode usar qualquer sombra de maquiagem, vai ficar a cor que você usar, tá bom? Então eu vou usar essa cor aqui, ele é um douradinho, meio suave, ele não é tão escuro, ele é bem suave. Então o que eu vou fazer é raspar a sombra, esse pigmento aqui. Vou pôr de pouquinho a pouquinho pra ver a quantidade que vai ficar o suficiente, tá? Então a gente pega e começa a misturar. Tá pegando a corzinha, tá vendo? Ficou bem suave, a gente coloca mais, até ela ficar bem ouro. Tcharam! Gente, demais! Aí o que eu faço? Pego um restinho aqui, ó, que fica. E assim ficou, gente, a nossa slime ouro. Pra quem tinha dificuldade, é uma coisa bem simples. Olha, gente, eu mereço muito like nesse vídeo, porque não tem tutorial em português sobre como fazer a gold assim. Então eu mereço muito like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, gente. É, eu trago pra vocês mais cores e com outros pigmentos diferentes que eu tô fazendo testes. E ficaram lindos, lindos. O link do vídeo vai estar aqui no box de informações, embaixo desse vídeo. E então assista lá, porque também é uma receitinha super simples. Só precisa de três ingredientes, água, cola, transparente e borax. Então, é isso, ó, tá super clique. Opa! Tá super clique. E bem cintilante, né? Bom, é isso, gente. Te espero no próximo vídeo, tá? Se inscreva aí se você ainda não é inscrita nesse canal, pra ficar a par de outros conteúdos aqui. Um sweet beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí E aí